Você vai pro vídeo acertado, né? É. Não, tem que cantar. Sedução, né? Sedução, você tem que fazer uma cena na índia. Na índia? Na índia. Na índia. Sedução. Ah. Tá mais alto, tá? Quer ver uma coisa bruxar quando você quer seduzir? Não, tá comendo? Não, tá comendo. Não, tá comendo. Não, tá comendo. Não, tá comendo. Não, tá comendo.